8 horas da manhã e o clima do tempo, frio, frio, 10 graus celsius. Tô fazendo check out aqui, tomando um cafezinho pra esquentar o corpo, porque a noite a gente vai voltar pra Miami e... Música Já? Já! Fala pessoal, hoje a gente tá indo lá no Island of Adventure E é direto no parque, lembra que eu falei, na direita é o Universal Studios Já! Já achou! Como você está? Um dos pincos? Pincos! Obrigada! Essa aqui é a montanha russa do Hulk, só que ela tá em manutenção e vai ser reaberta lá pra abril de 2016, vai ficar ainda melhor essa montanha, ela é muito show, quem tiver a oportunidade de vir, pode botar a primeira atração, ele vem logo de cara no café da mulher Tococococos, isso pode ser o mais perigoso momento de minha vida. E você. Be careful. Fale, shane. Fale, espalha. Você é um morro. E aí. E aí. Eu vou te dar de aqui. Chegamos de sair aqui do Spider-Man, muito show, melhor experiência 4D que eu já tive. Espero que o áudio esteja bom porque tá muito vento, tá muito frio. Uma dica, procurem sempre andar no sol quando tiver muito frio, aí ameniza. A gente não falou, mas a gente esperou nem 5 minutos lá dentro, fomos direto. Então é a dica que eu dou pra vocês, venham cedo no parque. E isso porque a gente chega um pouquinho mais tarde, meia hora depois. Tô lembrando aqui do dia que a gente pegou uns 8 graus e eu logo comprei uma luva, 5 minutos depois eu perdi ela. Acho muito burro, né? E agora a gente tá chegando aqui na área onde todo mundo filma, todo mundo grava descida. e eu vou tentar gravar de um jeito melhor pra vocês aqui, diferenciado. Eu vejo viagem aqui, ó, traz uma das melhores imagens pra vocês direto de Orlando. Olha pessoal, pra quem não sabe ainda, mas é pelo Island of Adventures que a gente tem entrada e acesso ao parque do Harry Potter. O parque do Harry Potter não é só um parque, ele está vinculado, é uma parte do Island of Adventures. Só que eu vou filmar num vídeo inteiro a parte do Harry Potter que é bem grande. E uma coisa que vale ressaltar é que entre o Island of Adventures e o Universal, eles se interligam através de um trem. Então quem tiver o Ingress Park to Park, que tem direito ao Island e ao Universal, pode fazer essa transição e conhecer duas partes do Harry Potter. Então em outro vídeo eu faço essa parte do Harry Potter. E aí E aí Tchau, tchau.